Pode só afrouxar nessa... Dá uma sacudida bem aquela rainha. Ela está quase saindo. Parece que ela está apertando. Pode empurrar mais um pouquinho aí. Ela está arrochando o fio aí. Agora vai sair. Solta o pau bem para ver se ela diz em linha. Dá para ir? Ela deu uma volta mesmo, não é? Oi. Ela bem assim para ali para ver se ela... Hã? Coloca ela bem para ali assim, ver se ela... Coloca ela bem para ali assim, ver se ela... Coloca ela bem para ali assim, ver se ela desincute aí um pouquinho. Ela está me espantando. Hã? Tchau. 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 Tá bom, querido? Ai, que bora, troço.